Olá, pessoal! Eu sou a professora Isa Novas. Estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre esse livro aqui, Niquete, uma história de poligamia, da Paulina Chiziani. Aliás, a primeira mulher moçambicana a publicar um romance. Esse livro aqui foi publicado em 2002 e ele está atualmente na lista de leitura obrigatória da Unicamp. Ele foi escrito em língua portuguesa, porque é a língua de Moçambique. E isso é muito legal, porque não passa por tradução. A gente consegue, durante a leitura, fazer a leitura da obra original e ver também a escolha lexical da própria escritora. A gente vai encontrar ali, durante a leitura, algumas poucas palavras, tá bom? Que não são usadas aqui, né? Mas isso não causa nenhum problema para a leitura e para o entendimento, tá? A obra foi dividida em 43 capítulos. Parece muita coisa, né? Mas são capítulos curtos. Nós encontramos aqui um foco narrativo em primeira pessoa, portanto, nós temos uma narradora personagem, que é a Rami, a protagonista da história. E, através da Rami, nós vamos, então, conhecer a cultura de Moçambique. A Paulina Chiziani vai fazer um questionamento dessa cultura, através dos olhos de uma mulher, que é a Rami. E essa mulher sofre na pele com essa cultura. Ela é obrigada a aceitar essa cultura, que é muito machista e que privilegia apenas os homens. O título. Nós temos aqui a primeira parte do título, Niket. O que que é Niket? É a dança do amor, dança da sedução. As mulheres dançam para os seus homens. E a segunda parte, uma história de poligamia. Pois é. Por que poligamia? Porque nós vamos acompanhar a história da Rami e do marido, o Tony. E o Tony, ele é polígamo, tá? Então, a gente vai ver a história desse casal. Esse casal vive em Maputo, que é a capital de Moçambique. E existe, gente, uma diferença muito grande cultural, uma diferença cultural entre o sul e o norte de Moçambique. O sul, ele é mais tradicional, né? Tem uma cultura mais tradicional. E o norte tem uma cultura mais livre. E a Rami é do sul, portanto, mais tradicional. Tá? Então, ela é dona de casa, cuida do marido e cuida dos filhos. E para o sul, as mulheres têm esse papel mesmo, tá? O Tony, ele é um comandante da polícia de alto escalão. Ganha um excelente salário. Só que ele é polígamo. Vamos falar dessa poligamia, né, gente? Porque não é uma poligamia tradicional, é a poligamia do Tony, tá bom? O homem, dentro da poligamia tradicional, o homem pode ter quantas mulheres ele quiser? Não, não é assim que funciona. Ele pode ter quantas mulheres ele conseguir cuidar e sustentar de forma igualitária. Essa é a poligamia tradicional, tá? Os cuidados, né, tanto a parte financeira desse homem ser provedor, como pai, né, cuidar dos seus filhos, como marido, dar amor, carinho, cuidado pra esposa. Tem que ser tudo igual pra todos, pra todas as esposas, pra todos os filhos, tá? E uma nova esposa só entra nessa família com o consentimento das esposas anteriores. Então, isso é muito importante, tá? Elas escolhem essa nova esposa e essa é a poligamia raiz. No livro, o Tony tem várias esposas, só que sem o consentimento. A Rami, que é a primeira esposa, no início do livro, ela não sabe que o Tony tem outras esposas, tá? A Rami, ela acaba descobrindo porque ela tá sempre sozinha, o marido nunca tá em casa, tá? E, aliás, a gente também consegue ver que isso, né, acontece com outras esposas dentro da história também. E por que que o Tony é assim? Ele é o único homem que faz isso em Moçambique? Não, tá? A bagunça cultural, ela começou por conta da colonização portuguesa. Os portugueses, eles introduziram em Moçambique a religião, tá? E, portanto, eles transformaram a poligamia em pecado. E os homens, eles continuaram a fazer a poligamia, só que agora sem o consentimento. Então, a gente pode chamar a poligamia do Tony, não de poligamia, mas de traição mesmo, tá? A Rami, então, ela começa a descobrir algumas esposas, tá, do Tony. Então, a segunda esposa do Tony é a Julieta, chamada de Ju, ela também é do Sul. Ela tem cinco filhos com o Tony. A Rami chega na casa dela, brava, elas discutem, brigam, mas assim, aquela briga de rolar no chão, puxar cabelo, tapa, soco, unhada, uma baixaria. E depois da briga, elas acabam conversando e a Ju conta pra Rami que ela foi enganada pelo Tony, tá? Ela só ficou sabendo que o Tony tinha uma outra esposa quando ela engravidou do primeiro filho, pois é, ele mentiu pra ela, tá? E ele prometia largar a Rami para ficar com ela, só que ele nunca fez, tá bom? Então, ele só enrolou a Ju, né? A Ju também foi vítima de tudo isso. E a Rami acaba se compadecendo dessa situação, porque viu que a Ju foi enganada. A Rami, na sequência, descobre o quê? A terceira esposa, a Luisa, chamada de Lu. Só que a briga com a Luisa foi muito mais violenta do que a briga com a Ju. E foi tão violenta que os vizinhos chamaram a polícia e as duas foram presas, tá? Chegando lá na prisão, a Rami chama o guarda e fala, olha, me solta, porque eu sou esposa do seu chefe, do Tony, né? E o guarda sai pra verificar, quando ele volta, ele volta tremendo, preocupado, assim, pede desculpa e ela, então, acaba indo, né? Mas quando ela tá saindo da prisão, ela para, chama o guarda de novo e fala assim, solta ela também e aponta pra Lu, né? Porque ela também é esposa do Tony, tá? E nós vemos aqui, de novo, a Rami se compadecendo da situação da Lu, né? A cada descoberta, gente, a Rami passa a enxergar o Tony como malvado e não as mulheres, certo? As duas param, depois disso, né? A Rami e a Lu param, conversam e a Rami descobre, então, que a Luísa já tinha dois filhos com o Tony. A Luísa já sabia que ele era casado, diferente da Ju, tá? Mas o que ela queria? Ela queria ser amada e queria ser sustentada por um homem rico, era isso que ela queria, tá bom? E ela tinha esse pensamento, por quê? Porque a Lu era do Norte, falei pra vocês no início que o Norte tinha uma cultura mais livre, né? Então, eles enxergavam lá no Norte o casamento de uma forma, assim, mais prática, tá? O que é o casamento pra mulher do Norte? O casamento, ele funciona até o momento que esse homem consegue sustentá-la, dar amor e moradia. No momento que ele não consegue mais dar esse tipo de coisa, as mulheres do Norte abandonam os homens. Na sequência, a Rami descobre a quarta esposa do Tony. Gente, isso não tem fim. A quarta esposa do Tony chama Sally, ela tem dois filhos com o Tony, ela veio de uma família pobre, tá? E ela aceita toda essa situação, né? Sabendo das outras esposas, porque o Tony a sustenta, né? E pra ela é isso que importa, tá? Na sequência, a Rami descobre a quinta esposa. É, minha gente, quinta esposa. Uma moça novinha, de 19 anos, e que no momento é a queridinha do Tony, porque é a última esposa. A Rami, então, tem uma grande ideia. O que ela faz? Ela convoca uma reunião com todas as esposas. E ela diz, então, pra essas esposas, vamos parar com essas brigas, porque juntas nós somos mais fortes. Olha aqui a sororidade feminina, isso aqui é muito importante nesse livro, tá? Então, no aniversário de 50 anos do Tony, elas preparam uma surpresa. E que surpresa é essa? Na frente de todos os amigos e de todos os familiares do Tony, tá? Todas as esposas aparecem nessa festa e a Rami apresenta pra todos as outras esposas do Tony. Qual era o objetivo da Rami? Era tirar a poligamia do esconderijo. O Tony levou um grande susto e fugiu. Inicialmente ele fugiu, mas depois ele acabou aceitando, tá bom? E as mulheres, então, juntas, elas acabaram criando uma escala. O Tony era obrigado a ficar uma semana com cada esposa. Vamos lá, elas queriam aquela poligamia raiz, então, né? Então, tudo igual pra todas as mulheres. Então, o Tony deveria ficar uma semana com cada esposa. Ele precisava dar conta de todas, em todos os aspectos, vocês me entendem, né? Ou, se ele não desse conta, elas tinham o direito de arrumar assistentes. Amantes, posso dizer assim. Era a tradição da poligamia. Essa poligamia raiz, então, começa a funcionar bem, tá? E elas, num determinado momento, ficam cansadas de pedir dinheiro, né? Pro Tony, depender financeiramente dele. E começam a trabalhar. Então, uma monta salão de beleza, outra começa a vender roupa, outra monta um armazém. E elas começam a ganhar o próprio dinheiro e prosperam, tá? E se tornam independentes financeiramente do Tony. E nesse momento, aparece a sexta mulher, a Eva, tá? Elas acabaram descobrindo mais essa mulher, tá? E ele gostava mesmo, gente. Não era da poligamia, era da traição mesmo, tá? De fazer escondido. E como vingança, elas, então, se ofereceram pra ele, todas ao mesmo tempo. Entenderam? E o que que ele fez? Ele fugiu, tá? Com medo. Imagina cinco mulheres ao mesmo tempo. Como é que eu vou dar conta disso, meu Deus? Fugiu. E é nesse momento, então, que elas falam pra ele. Se você não dá conta de cinco, por que que vai arrumar a sexta mulher? O Tony, ele, então, pede divórcio pra Rami. Pois é. Por que que ele pede divórcio para Rami e não para as outras? Porque ele coloca tudo nas costas dela. Como se tudo fosse culpa dela. Ela reuniu as esposas, ela encorajou todas a serem independentes financeiramente. Ela tinha o dever de, como primeira esposa, ela tinha o dever de educar as outras esposas. E ela não fazia isso. Ela era culpada de tudo. Aquela sociedade machista mesmo que coloca a culpa na mulher. E ele não era culpado de nada, tá? Rami, muito corajosa, não assina os papéis do divórcio. Por quê? Porque naquela sociedade uma mulher divorciada não tinha direito a nada. E, aliás, sofria muito preconceito, era desprezada por todos. E os filhos acabavam sendo desprezados também, tá bom? Até que acontece um atropelamento em uma ponte. O que isso tem a ver com a história? Bem, todos os familiares do Tony chegaram na casa da Rami e disseram que o Tony tinha sido atropelado naquela ponte e, portanto, estava morto. Pois é, a Rami foi reconhecer o corpo e, quando ela olhou para o corpo, ela falou, mas esse não é o Tony, não. Mas a família dele não quis saber, insistiu que era o Tony, sim. Acabaram fazendo o enterro, o cara errado, né? Mas enterraram o cara. Nesse momento chega a Eva, aquela sexta esposa, né? Foi procurar a Rami e contou para a Rami que o Tony, na verdade, estava viajando com quem? Com a sétima mulher, com a Gabi. Pois é, ele tinha ido viajar com outra mulher, tá? Então, essa morte realmente não tinha acontecido. Segundo a tradição, a mulher original, no caso a Rami, a primeira esposa, tá? Ela se tornava, após a morte do marido, propriedade do irmão do marido, tá? Então, ela tinha que passar por um ritual chamado Cutinga. O que é esse ritual? É um ato sexual obrigatório, tá bom? Do irmão com a viúva. É como se fosse um ritual de purificação. O nome desse irmão do Tony é Levi, tá bom? E ela, mesmo sabendo que não era o Tony, ela decidiu manter a farsa, tá? Que ela era viúva mesmo, por vingança. Porque era a forma dela também, né? É dar o troco no Tony. Então, ela foi obrigada a ter esse ato sexual com o Levi. Só que, gente... No momento do ato sexual, pela primeira vez na vida, ela se sentiu amada. O Levi foi, assim, carinhoso. Foi tudo que ela sempre sonhou. Pois é, né? E o Tony, então, ele retorna, tá? E ela conta tudo, inclusive, sobre esse ritual com o irmão, tá? Ele ficou horrorizado e tal. Mas, depois, ele acaba pedindo perdão pra Rami, porque ele sabe que a falha foi dele, tá? Diz que vai melhorar e que ele vai, sim, seguir a poligamia raiz, como tinha sido combinado. Foi um novo combinado ali que eles fizeram. A terceira esposa do Tony, a Lu, pede divórcio, tá? Por quê? Porque ela vai se casar com outro homem. Ela recebeu a proposta, né? De um outro homem. E ela vai ser a primeira e única esposa daquele homem, tá? Então, pro Tony, né? Pro homem daquela sociedade ser abandonado era uma grande humilhação, tá? Então, ele acaba passando mal, vai parar no hospital, né? Faz, assim, uma cena. Por conta de tudo isso, as mulheres que restaram, elas decidem encontrar uma nova esposa. Então, elas vão, né? Com muito cuidado, muito carinho, vão buscar uma nova esposa pro Tony. Porque é assim que a tradição manda, né? Quem tem que escolher a nova esposa são as esposas anteriores. Então, elas encontram a Salua. Só que ele recusa. Pois é, ele diz que tá cansado e que não quer mais saber de mulher, tá? E na tradição da poligamia, essa recusa indica que ele não tá dando conta, tá? Então, elas acabam ficando ali liberadas para terem os seus assistentes. A Mauá, nesse momento, né? Que era a quinta esposa do Tony, revela que já tem uma assistente. E abandona o Tony, tá? A Ju também revela que tem lá um outro assistente, que na verdade é um português. E que esse português tinha feito proposta de casamento e ela iria se casar. Então, um outro rompimento, tá? E as esposas, uma a uma, vão largando o Tony, tá bom? Por que que elas largam, gente? Primeiro, elas não precisam mais do dinheiro do Tony. Elas estavam independentes financeiramente, tá? E elas foram, né? O outro motivo é a busca do verdadeiro amor, né? Porque o Tony, na verdade, não tinha esse amor, né? E quem fica? A única que fica. A Rami, tá? E na cena final do livro, os dois se abraçam e ele percebe que a Rami está grávida. Pois é, e nesse momento, ela então conta pra ele. Pois é, eu estou grávida, só que eu estou grávida do Levi, do seu irmão. Pois é, gente. E assim acaba o livro. Quem muito quer, nada tem. É um livro maravilhoso, contemporâneo, tá? A gente fica conhecendo a cultura de um outro país. E também fala muito sobre a sororidade, né? Sobre a força da mulher. Então, eu acho que é muito importante que as mulheres leiam esse livro. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijos. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.